Boa tarde, bom dia, boa noite, atenção para as notícias de hoje do Jornal do Tiru, agora Em João Pessoa, mulher banguela mata marido adentadas E no Rio de Janeiro, homem sobe no pé de alface e ameaça suicídio Em Fortaleza, bomba cai no cemitério e não há sinal de vidas A qualquer momento, voltaremos com mais informações Boa tarde, bom noite, bom dia Apoia aqui esse Instagram, quem está conseguindo postar mais nada, nem por um vídeo desse Não tem mais like, ninguém vê quanto like tem Bota aí Babacão